Boa tarde pessoal, aqui estamos novamente para a nossa aula número 4 do curso técnico de administração na disciplina de administração da produção. Essa aula número 4, a aula número 5 e a aula número 6, vocês vão encontrar nas páginas 53 a 95 da apostila de Albino Milesc Jr., que se encontra no ambiente. E nós vamos, e é tratar, nesta aula número 4, a respeito da estratégia da produção, cujo assunto também você encontra no livro de Nigel Slake, de administração da produção. Pois bem, estratégia da produção nada mais é do que você encontrar uma forma que seja eficiente, que seja eficaz, de você atender ao mercado através do uso do melhor processo de fabricação. Evidentemente que existem diversas formas de se chegar ao produto. Então, a estratégia da produção, ela vai cuidar, na realidade, de escolher essa melhor forma, a forma mais econômica, a forma que atenda mais os objetivos organizacionais. Uma estratégia é mais do que uma decisão, uma estratégia, na realidade, é um padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos de longo, médio e de curto prazo. Pois bem, nós temos alguns tipos de estratégia de produção, que particularmente são utilizados pelas organizações modernas. Primeiro, as estratégias, é chamada de cima para baixo, que é a chamada top-down, de cima para baixo. Essa estratégia da produção é um reflexo na realidade, de cima para baixo, do que o grupo ou o negócio todo deseja fazer. Particularmente, essa estratégia é quase uma imposição de um mercado, é quase uma imposição da administração geral ou o conselho de uma organização. Também nós temos a bottom-up, ou seja, a estratégia de produção com a perspectiva de baixo para cima. A estratégia dessa produção é uma atividade de baixo para cima em que as melhorias de produção cumulativamente constroem a estratégia. Ou seja, é basicamente também uma imposição que é colocada, que é advinda da melhoria dos processos de produção. Então, quando se implementa melhorias no processo, que eles se consolidam como eficientes, eficaz, então, basicamente aí nós temos uma imposição do processo que está ocorrendo de baixo para cima. Mas tem, e é também, a chamada perspectiva dos requisitos do mercado. Nesse caso, a estratégia da produção envolve traduzir os requisitos do mercado em decisões da produção. Então, é também uma espécie de imposição externa, fruto de uma tendência de consumo que se verifica, e aí nós temos uma modificação das nossas estratégias por uma pressão comercial e a pressão mercadológica. Também tem a perspectiva dos recursos de produção. Ou seja, nesse caso, a estratégia da produção envolve explorar as capacidades dos recursos da produção em mercados eleitos. Bom, vista essas estratégias que, na realidade, elas se consolidam pelas exigências advindas de baixo para cima, de dentro para fora, nós poderíamos dizer que essa estratégia, ela diz respeito fundamentalmente ao padrão de decisões e ações estratégicas que definem o papel, que definem os objetivos, que definem as atividades da produção. Pois bem, também nós temos os processos, os processos que são utilizados a partir da estratégia da produção. Esse assunto, ele se encontra bem detalhado na página 57 da nossa apostila. É o método usado para produzir decisões específicas de conteúdo. Ou seja, o processo da estratégia da produção, ou seja, o processo de produção adequado àquela estratégia da produção, refere-se, na realidade, aos procedimentos que são ou podem ser usados para formular as estratégias de produção que a empresa deveria adotar. Existem muitos quadros de referências que foram desenvolvidos para auxiliar neste processo. Mas os dois procedimentos mais conhecidos são a metodologia Rio e o procedimento Pletsch-Gregory. Nós vamos ver cada um deles. A metodologia Rio, por exemplo, ela tem cinco passos para ser implantada. Em função do nosso tempo, eu não vou descrever cada um aqui, mas vocês deem uma olhada no nosso material de aula, que lá está descrito essa metodologia, assim como os procedimentos Pletsch-Gregory. Ele também está definido lá em três passos. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima aula, na aula número 5. Até lá!